Olá, salve, salve! Segunda-feira e mais uma edição do Estação Cultura começando ao vivo, chegando até a tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa de hoje vamos saber quais são as dicas de leitura da escritora Jânito Tiquiã. Também vamos mostrar como funcionam as visitas guiadas que acontecem no multipalco Eva Soffer do Teatro São Pedro. E a música de hoje fica por conta do Saulo Fittes, que faz show de lançamento do seu primeiro álbum na sexta-feira. E vamos iniciar o Estação Cultura falando sobre literatura. E para dar dicas de livros para crianças e adolescentes e também adultos, a gente recebe a professora e escritora Jânito Tiquiã. Jânito Tiquiã, que é uma das indicadas ao Prêmio Assorianos de Literatura na categoria Infanto-Juvenil com o livro Ele Sabe. Jânito, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura, arranjando um tempo nessa agenda de muitos compromissos também. Vice-Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Letras também tem sempre uma série de coisas acontecendo por lá. Então, obrigado por virem até aqui para conversar um pouquinho conosco. Vamos começar falando sobre esse livro indicado a Sorianos. Vamos. Primeiro eu quero te dizer que é uma alegria muito grande estar aqui nesta estação contigo. O Ele Sabe nasceu de uma forma, da melhor forma possível. Eu, de tempos em tempos, vou às escolas públicas conversar com a gurizada. E aí eles sugerem temas, escrevem sobre mim, me homenageia no próximo, esse tipo de coisa. E tinha, num desses encontros, tinha um casal de gêmeos na minha frente e eles brigaram o tempo inteiro. E na hora que eu fui sair, eu disse, puxa, vocês brigaram o tempo inteiro? Escreve sobre a gente. E aí fiquei com aquela ideia e daí surgiu Ele Sabe. Foi muito bom escrever esse livro. Tem momentos em que me emociona, tem momentos em que eu dou risada. E ele, sobretudo, procura discutir o sentimento do adolescente. Essa fase, que é uma fase de descobertas, é uma fase em que ele nem sabe como lidar com o próprio corpo. Então, foi muito bom realmente escrever. E a gente que tem que lidar com o adolescente também, e tem que lidar com outras pessoas, nesse caso, inclusive, eles têm que lidar com o outro dele mesmo, no caso também. Fico imaginando gêmeos na frente de um espelho, eles são quatro. É muito para arrumar, não é? Bom, e essa é uma literatura que tu escreves já, pensando para eles e pensando sobre eles também. E as dicas que tu traz são a partir de que perspectiva que tu traz para a gente pensar também nessa literatura infantil-juvenil? Bom, primeiro tem que dizer o seguinte, pensando neles e para eles. Essa turma de hoje, da literatura infantil-juvenil, há muito pouco tempo atrás não tinha. Não existia essa literatura, esse nicho não existia. Não começa a existir nos anos 80, muito próximo de nós. E eu tenho um livro que se chama A Cor do Azul. E A Cor do Azul foi um dos livros que deu início à literatura infantil-juvenil no país. Hoje eu tenho muita alegria de pensar que nós temos já uma tradição, no Rio Grande do Sul, de escritores que trabalham efetivamente com adolescentes. Se a gente pensar em termos de Brasil, nós temos dois Oscars ou dois prêmios Nobel da literatura infantil-juvenil, que é o prêmio Christian Andersen, com a Lígia Bojunga e com a Ana Maria Machado. Mas a literatura juvenil, o forte da literatura juvenil está aqui no Rio Grande do Sul. E aí tem muitas dicas de leitura para dar. A primeira delas é, assim, eu acho que tem que ler um livro, todo adolescente tem que ler quatro livros ou cinco. Mas O Ímpar, do Marcelo Carneiro da Cunha, que é um livro de inclusão e é absolutamente fantástico, eu acho que a gurizada tem que ler e vai adorar. Um outro escritor que vem fazendo muito sucesso na literatura juvenil é o Caio Ritter. E ele tem um livro que é maravilhoso. Eu me emocionei lendo o livro e é absolutamente fantástico, que se chama O Rapaz que Amava Liverpool, que é belíssimo. A gente tem um escritor que vem vindo com muita coisa boa, que é o Gil, Luiz Gil. Nosso colega da Rádio FM Cultura. Luiz Gil tem livros fantásticos. Agora, no prêmio Açoriano Passado, ele ganhou o prêmio com Jubarte, que é também um livro maravilhoso. Mas tem outras dicas que eu quero dar para vocês, aí não só de literatura rio-grandense ou brasileira. Caiu nas minhas mãos um livro juvenil daquela atriz chamada Upe Goldberg. Gente, é o que tem de lindo. Ela reconta a história da Alice, mas reconta para a adolescente. E é uma Alice negra, é a primeira Alice negra da literatura. E o buraco onde a Alice cai no Lewis Carroll, no livro da Upe, é o metrô. E, bom, aí mais não vou contar, mas é assim, é fascinante. E um livro que eu li há pouco tempo, da Toni Mogson, que ganhou o prêmio Nobel de Literatura, que se chama, e é a primeira incursão dela na literatura juvenil, e que se chama Me Diz Aí, Luiz. E é também, assim, fantástico. Então, a gente tem muita coisa boa sendo produzida para esse jovem. Bom, então, a gente teve com a Jane que não só dicas, mas a gente teve um panorama dessa literatura produzida pensando nesse jovem, que também para a gente compreender, não só escutando e prestando atenção nesse jovem, também lendo um pouco das literaturas pensadas para ele e lendo com eles, a gente também pode ter uma compreensão maior desse universo deles e nos aproximar das pessoas também, né? Jane, obrigado, mais uma vez, pela tua presença, certo? Obrigada por ter atendido o nosso convite e boa sorte no Prêmio Astoriano, certo? Um prazerão. Tomara que eu ganhe. E volte aqui para a gente compreender novamente. Assim, ó, se ganhar, vou ficar muito honrada pela qualidade dos outros. Obrigado, Jane, e até a próxima. Até a próxima. Na sexta-feira, dia 19, o Saulo Fitts tem show marcado para o lançamento do seu primeiro álbum, Hoje Eu Vejo, que está disponível nas plataformas digitais, traz dez músicas que transitam entre vários gêneros musicais. E o Saulo Fitts apresenta agora para a gente um pouco da música que faz parte desse novo trabalho da sequência. Eu falo com ele, porque agora a gente ouve música com vocês, guris. Tchau. Volta Segura minha mão e não solta Você me disse coisas e eu não pude entender Mas não me disse, não, não Não me disse, não Não me disse, não me disse, não me disse, não me disse, não E no silêncio do meu quarto Ainda penso em nós Em nós, em nós Ainda penso em nós Quando escuto meu coração Eu escuto teu coração E quando escuto teu coração Ele me chama Volta 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 Daqui a pouquinho tem mais Saulo Filtzi Banda, mas agora a gente confere um pouco sobre artes visuais, sobre teatro, sobre um espaço, mais do que isso, um passeio que leva aos bastidores de um teatro. Assim é o projeto multipalco Eva Soffer e Memorial do Teatro São Pedro. São visitas guiadas que mostram como funciona e o que pode ser encontrado nesse espaço. Muito obrigado pela presença de todos. Para nós é um prazer, mais do que um prazer, é um compromisso que nós temos com a realização de um sonho quase que utópico da Dona Eva. São quase 20 mil metros quadrados que integram o multipalco, um espaço que oferece a mais completa infraestrutura para artistas, espectadores, técnicos e agora também para os visitantes. Uma aposta ambiciosa, voltada para o futuro. Não é à toa que nós temos telhado verde, que nós estamos preparados para colocar placas de captação de energia solar, que nós duplicamos toda a rede hidráulica para trabalhar fundamentalmente com água da chuva e que se tudo der certo, futuramente teremos uma estação térmica movida a gás. Além de todo este pacote ecológico, o projeto multipalco também se preocupa com a formação dos cidadãos. A visita guiada nos leva a conhecer a sala do projeto ONG Sol Maior, um projeto desenvolvido para crianças carentes das comunidades e das periferias da cidade. Além delas receberem passagens duas vezes por semana para virem ao teatro, elas recebem reforço nas disciplinas de português, inglês e matemática. O teatro, do ponto de vista da fruição do espetáculo, é uma coisa muito boa, mas ninguém gosta daquilo que não conhece. Precisamos oferecer à nossa gente a possibilidade de contato com visões diferentes e variadas do mundo. Ao lado da ONG que cuida do futuro das nossas crianças, uma sala muito especial, uma sala rara de música, toda acusticamente trabalhada e com trilhos especiais, que desviam as cortinas conforme a necessidade do maestro regente do espetáculo. Aqui, o público pode vir todas as quartas-feiras para assistir aos recitais. Mas para acessar, é preciso antes passar por uma sala de transição, uma espécie de sala com compensação sonora. Única! Eu desconheço no Brasil, um músico nos disse, esses tempos que viu uma sala parecida em Israel. No meio do caminho, no terceiro andar, o acesso a um túnel subterâneo no memorial, que é a ligação com o teatro. Ele leva ao memorial Eva Soffer, a idealizadora deste projeto que iniciou em 2003. A ideia de Dona Eva era escavar o porão e construir inúmeras salas e equipamentos para diversas apresentações culturais. A ambição era tirar a área administrativa daqui para fazer daqui salas de trabalho. Com o tempo, foi ganhando corpo. A Dona Eva também sempre foi uma mulher que olhou para o futuro. Ela nunca se conformou com a sua ideia original. Sempre quis um pouco mais. Da mesma forma, nós estamos continuando no sonho dela, nos engajamos no sonho dela de uma maneira absolutamente completa e há 20 anos estamos fazendo acontecer. O Teatro São Pedro foi reinaugurado em 1984. A partir daí, passou a contar com o auxílio da Associação Amigos do Teatro São Pedro na sua manutenção e preservação. Visitar esse teatro sempre é uma alegria, primeiro porque ele está em pé. Essa é a primeira, é uma vitória realmente para a cultura gaúcha, para a cultura de Porto Alegre e do Brasil. É sempre algo muito emocionante, realmente. Não basta chegar à conclusão de que alcancei aquilo que queria. Eu continuo insatisfeito, por quê? Porque eu quero um pouco mais. E é isso que move o mundo, é isso que move a gente. E essa é a nossa ambição permanente, de oferecer mais e melhor. Para quem quiser conhecer o multipalco, é só agendar. As visitações seguem durante o ano todo. E o Estação Cultura desta segunda-feira faz um rápido intervalo. Na volta tem mais música com o Saulo Fitts. Rapidinho, já voltamos. Música Música Você se esconde demais Observa, analisa É que em tempos atrás Chegou, sumiu na minha vida O que acontece Nega o calor que está em mim Eu sei se merece O amor que está em mim Talvez me mostre demais Quem sabe valorizar Se a sua rua Se a rua só leve Se a rua só leve e não traz Na vida não há nada certo Tudo pode então mudar Tudo pode então mudar Ah, para o tempo Para o tempo acompanhar Sabe aquela bela história Se eu puder se inscrever Sabe a gente fica junto Fica junto Fica junto Fica junto Fica junto Fica junto Subir a gente fica junto Hoje eu vejo É o álbum de estreia do Saulo Fitts O disco da sequência O EP depois do Strondo lançado Em 2014 com 4 faixas Está aqui o disco agora Com 10 faixas Agora de olhos bem abertos Para ver mesmo o que está acontecendo Seja bem vindo aí Saulo Muito grato, muito grato pelo carinho sempre Cara e essa música que você já tocou É uma das parcerias com o produtor do disco Exato Com o Sander Frois Meu parceiro musical também E produtor desse álbum completo Bom e a gente já viu essa música Com relação a outra Diferentes ritmos Mas essa aí é uma influência Já do próprio Sander Que é um cara também Do oriundo do reggae Claro Um cara que parece muito de MPB De música bastante Exatamente Quando se faz uma parceria É isso O outro vem com o seu eu E junta com a parceria Então mostra um pouco de si também Cara e aí como é que o disco Desfila por várias possibilidades musicais Das tuas possibilidades musicais Sim Tem muita música tua também Tem outras parcerias além do Sander Como é que está funcionando o disco? Assim Todas as canções eu sou autor Então eu tenho dentro do disco Eu tenho seis parcerias Que eu também funciono bem Fazendo parceria musical E quanto ao gênero musical É uma coisa que eu estava me dando conta Quando eu vejo Eu sou um cara que compõe Diversos ritmos Gêneros musicais E eu assumi isso no disco Tem rock Tem reggae Tem até o Sábado Passado Por exemplo Que é uma música bem pop Para caramba Então tem nem de tudo Tem MPB também Desamarra Uma canção parceria com a Bianca Grassi Que está na Irlanda agora Mas então assim Eu caminho para essas Porque é Brasil O Brasil tem essa Tem arranjos com cello Inclusive Tem Com Celal Moreira Da Ospa Honradíssimo Então um disco Dando sequência Mas também Dando algumas mudanças Na carreira Dando um crescimento de carreira De um disco para o outro De uma penha para o outro Uma transformação Existe um caminho Realmente muito legal Quando tu apresentou Que ele realmente tem essa ligação Depois de estrondo A capa de olho fechado E aí Hoje eu vejo É com o olho aberto Então ele realmente Tem uma conotação Tem uma sintonia Um sentido Que depois de estrondo Hoje eu vejo Pois é Depois do estrondo Tinha um lance também Mais introspectivo também Na questão das letras também Exato Exato E hoje eu vejo Também tem uma coisa a mais Olhando para o mundo também É Porque E faz parte da concepção Eu gosto de criar trabalhos Com concepção artística Então Quando eu crio um trabalho Tem uma concepção Então a concepção Depois do estrondo É uma concepção Mais tranquila Ele está se achando ainda Está titiando aqui E outra Depois de estrondo Aquele poderoso silêncio Pós-Nepestade Então hoje eu vejo Já vem No sentido de Já passou Depois do estrondo E vem Enfim Hoje eu vejo Já está bem Já está tudo bem E o disco é Realmente Ele tem uma outra concepção Ele é mais Mais para cima Enfim Tem essa pegada Para isso também O show precisa de banda Exato Que está aqui contigo No palco Estação Aqui no nosso palquinho No programa Vai estar contigo No show Como é que vai funcionar O show de lançamento Do disco Bom Eu fico muito alegre De estar lançando Esse trabalho Um trabalho Que eu remei muito Para conseguir gravar E tudo A batalha E esses garotos Demais Que estarão me acompanhando Lá no teatro Bruno Kiefer E também O Luquinha O Lucas Ricord Que também Que é da Chima Roots Também vai estar fazendo As teclas Os teclados Do disco Fez do disco também E vai estar no show E O Guilherme Malhara Vai estar fazendo baixo O nosso Rodrigo Ramos Vai estar fazendo a guitarra E o nosso Bruno Reis A bateria Junto com a banda Então é dia 19 20 e 30 Os ingressos Podem ser adquiridos Na Casa Musgo Até sexta-feira E aí depois Só na bilheteria Do teatro Lembrando que Esse é o lançamento Do disco físico Que é legal também O pessoal chegar e adquirir Mas também Quem quiser adquirir Nas plataformas digitais O disco logo adiante Está disponível Para quem quiser adquirir E comprar Mas também o disco Já está à disposição Para quem quiser ouvir Em todas as plataformas digitais Então música acessível Para quem quiser escutar É só chegar e curtir O disco do Saulo Fitts Que está em primeiro mão Para o pessoal Obrigado pela presença Obrigado pela presença De vocês Mais uma vez O convite Para curtir o lançamento De hoje eu vejo Sexta-feira 8h30 No meio do feriado No Teatro Bruno Kiefer Da Casa de Cultura Mário Quintana Hoje nós recém Estamos começando Essa semana Que vai ser um pouco Mais curta Segunda-feira Mas amanhã Tem mais Estação Cultura Ao vivo A partir das 2h da tarde Lembrando que Antes de esperar Não precisa esperar Até amanhã Para curtir mais um pouquinho Estação Cultura Porque hoje tem reprise Às 9h30 da noite Nesse novo horariozinho 9h30 da noite A gente tem reprise Do Estação Cultura Nossa representação Lembrando que Os programas também Vão para o Youtube Tu pode jogar lá E conferir a hora Que tu quiser A gente fica Nessa segunda-feira Com um pouquinho mais Da música do Saulo Fitts E a gente volta ao vivo Obrigado Saulo Obrigado Grisada Um pouquinho mais de música Para nós aí E essa canção Que eu vou tocar agora Ela está no clipe Que eu lancei agora Na quinta-feira passada Dia 11 Que se chama Não desande Se por acaso Te contar O que senti Tava guardado Engasgado Pra sair Sentimentos Passageiros Que jamais Vão voltar Se por acaso A tristeza Lhe bater No cinto rosto Uma lágrima Correr Não desande Fique grande Enorme Vem pra vencer Não desista Siga adiante Que o amor Vem pra valer Vem pra valer Obrigado Siga adiante Que o amor vem pra valer Se um dia uma nuva aparecer Fechar o tempo e de repente escurecer Deixa o tempo e o vento Saber o que fazer Não desista, não, siga adiante Que o amor vem pra valer Vem pra valer Não desiste, fique grande Enorme pra vencer 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 Enorme pra vencer